Música Muito bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. E a gente começa falando de política, Amazonino Mendes apresentou a relação dos novos secretários de governo. Na sede do governo, Amazonino Mendes não entrou em detalhes, mas voltou a comentar sobre a posse imediata e cutucou o governo interino. Com os novos representantes no governo, Davi Almeida retorna para a presidência da Assembleia Legislativa. Também sobre isso, Amazonino Mendes disse que pretende ter uma boa relação com o deputado. Presidente do governo, que eu vou respeitar como tal, e vou me relacionar com tal. Eu não sou amigo pessoal dele, nem quem quero ser, nem pretendo ser, e nem acho que se pudesse ser também não era problema. A relação não é de pessoas, é de instituições. Amazonino Mendes também falou das prioridades do governo dele nos próximos 14 meses. Ele ainda não definiu as ações emergenciais, mas disse que a saúde e a segurança devem receber uma atenção maior. A saúde pública e a segurança, esses dois segmentos estão a merecer de todo o governo, não apenas do governador, nem do vice-governador, mas de todo o governo, uma atenção especialíssima. E vocês podem esperar, podem aguardar, que vêm atos revolucionários com firme propósito para que a gente separe as garantias. Equilibrar as contas públicas também está nos planos. Isso deverá continuar. Isso não tem nada a ver com o desempenho do governo. Durante a coletiva, o novo governo também apresentou a relação dos novos secretários que ficou definida da seguinte forma. Casa Civil, Sidney Leite. Secretaria de Saúde, Francisco Deodato. Secretaria de Segurança, Bosco Saraiva. Secretaria de Fazenda, Alfredo Paes. Procuradoria-Geral do Estado, Paulo Carvalho. Secretaria de Educação, José Augusto Melo Neto. Secretaria de Cultura, Denilson Novo. Secretaria de Comunicação, Célio Alves Rodrigues Júnior. Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas. Secretaria de Administração, Ângela Bubol. Secretário Particular do Governador, Major Otávio Júnior. Secretaria Estadual de Assistência Social, Auxiliador Abrantes. Secretaria de Infraestrutura, Osvaldo Saíde. Secretaria de Meio Ambiente, respondendo pelo IPAAM, Marcelo Dutra. Secretaria de Produção Rural, José Aparecido. Secretaria de Relações Institucionais, Nafice Valós. Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, Samuel Hanan. Diretor-Presidente do DETRAN, Vinícius Diniz. Diretor-Presidente do IDAAM, Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, João Campelo. Diretor do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Rony Siqueira. Diretor-Presidente da PRODAN, Processamento de Dados do Amazonas, Fábio Naveca. Diretor-Presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior. A posse vai ser nessa quinta, mas os novos secretários já planejam as ações para os próximos meses. E uma adolescente acabou apreendida depois de tentar assaltar uma casa no conjunto Vila da Barra, na Zona Norte. O repórter Alisson Mota é quem tem os detalhes. Alisson. Pois é, o crime foi por volta das 7 horas da noite dessa quarta-feira, neste conjunto que fica no bairro Monte das Oliveiras. Iago Santos e Lene Santos, que moram nesta casa, tinham acabado de tirar o carro da garagem. O casal ia sair para comemorar o aniversário de Lene. Nesse momento, um homem não identificado e um adolescente de 15 anos entraram na residência e anunciaram o assalto. Iago percebeu que a arma usada pelo suspeito era um simulacro e reagiu. Os dois lutaram enquanto a esposa de Iago segurava a adolescente, mas o suspeito conseguiu fugir por uma área de mata. Já a adolescente foi detida pela polícia e encaminhada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Nenhum objeto da casa foi levado e os moradores sofreram apenas ferimentos leves. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Em Parintins, a Polícia Civil investiga o caso de um bebê recém-nascido encontrado morto na lixeira pública da cidade. O repórter Tadeu de Souza conta os detalhes. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Parintins ainda está sob o impacto do fato que aconteceu na manhã de ontem. O corpo de uma criança recém-nascida foi encontrado na lixeira pública na zona oeste da cidade. A titular da delegacia especializada em crimes contra a mulher, crianças e idosos, Alessandra Trigueiro, disse que a catadora de resíduos não encontrou um feto, e sim o corpo de uma criança recém-nascida. No primeiro momento, nós recebemos a informação de que era um feto, mas indo até o local do fato, se trata de uma criança supostamente nascida mesmo, com nove meses. A gente está caminhando realmente para a situação de suposto homicídio. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio. O que a delegada quer saber é em que circunstância teria ocorrido a morte da criança. Pois é, Mariana, todos nós estamos muito entristecidos com este fato aqui na cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Realmente um absurdo. E olha, gente, a Fundação Abrinque, uma organização que reúne os fabricantes de brinquedos de todo o país, desenvolve o projeto Prefeito Amigo das Crianças. A ideia é acompanhar as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. O evento foi no auditório do MPM. A Abrinque diz que a ideia é ajudar as prefeituras a melhorar a atenção às crianças e aos adolescentes, por exemplo, com seminários. A gente traz temas de interesse diverso com especialistas para auxiliarem os municípios nessas discussões e também experiências exitosas de outras gestões para os municípios terem exemplos para poderem se basear para desenvolverem as próprias ações. A adesão ao projeto é voluntária. Aqui no Amazonas, metade dos prefeitos decidiu não participar. E olha que o Estado tem números preocupantes. A cobertura de creches para crianças de 0 a 3 anos está em 8,2%, quando o ideal seria 50%. A associação quer contribuir, fortalecer, orientar os municípios, porque a gente sabe da importância que isso é para o Amazonas. E nós precisamos informar e convocar os demais municípios para que eles possam aderir, porque a gente sabe que isso vai ter um avanço também econômico para o interior do Estado. O projeto analisa 200 indicadores e premia a cidade mais avançada em assistência à saúde, educação e proteção à criança e ao adolescente, por exemplo. O único município do Amazonas até hoje premiado foi São Gabriel da Cachoeira. A iniciativa da BRINC é uma parceria também do MPE para melhorar os índices. Colocar o Ministério Público sempre à disposição para ser indutor de política pública. O Ministério Público não está ali só para responsabilizar depois que o fato ocorra. E o Ministério Público tem que atuar antes, inclusive orientando e conseguindo trazer todos para que nós consigamos prestar um serviço de qualidade para a população. Esta é a sexta edição do projeto que avalia as prefeituras a cada mandato. A iniciativa existe há pelo menos 20 anos. Ontem foi dia de São Francisco de Assis e aqui em Manaus os fiéis católicos participaram de uma procissão em homenagem ao santo. Centenas de pessoas participaram do festejo religioso. Teve gente que veio apenas para agradecer. É um santo da família, entendeu? Aí como todos nós somos católicos há algumas gerações e a gente vem sempre. Outros aproveitaram a oportunidade para pagar promessas. E nessa hora, a fé ficou evidente. A Karen seguiu a procissão com o cachorro Eros. É uma promessa que eu fiz para ele. Ele perdeu o olhinho dele e estava com várias doenças, então foi um milagre ele ter sobrevivido. O festejo de São Francisco de Assis, protetor dos animais e também padroeiro da ecologia, iniciou no dia 15 de setembro e encerrou nesta quarta-feira com uma missa campal presidida pelo arcebispo de Manaus. São Francisco é conhecido como o santo da ecologia. É mandado o sol, a lua, são seus irmãos. Então ele entrou na história como o santo dos animais, né? Que São Francisco nos proteja. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Eu e Bruno Fonseca esperamos você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho